E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente Começou, né? Cara, o WhatsApp do... WhatsApp Webway, esse aplicativo é uma das piores coisas que já conseguiu inventar de fazer um negócio ruim aqui, velho é que... Segui pra rápido, a coisa vai ficar feia Tiktok só deixei instalado só Aqui começou viu Aqui começou né Olha lá eu tirotei ó O campeão mandei pros caras Meu Deus do céu ô socorro Você mandou ai? Mandei 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 Mandou começou Mandou começou Tem um Kenka aqui pra me dar um teste de um tiro Bora Alô 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 Porque esse lotado eu não vou pegar né Tão ligado né Porque a gente joga muito tá ligado Vitor Ô Binho Acho que você tem que entender Binho o que é aqui Mas eu já Esse é o aplicativo que é ruim pra caralho mesmo vai Como é? Esse é o aplicativo que é ruim pra caralho Pô Do 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 Microsoft Store Não mesmo não criam do É um jogador de futebol Cara o parque top tem que um nome desse Ele tem que dar é cu Resurgência Resurgência É pra não vazar nada na live sem querer Eu def save Bora, 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 bora Quer remessa, quer remessa O que que pulou? Fala logo da peste do lugar Zanfa Filho da puta Quer remessa viado Quer remessa né Porque você não marcou nada Você fica com metade paraquedas Zanfa Oxi Eu já cheguei tu Eu to aqui porque eu vim te acompanhando Não se foda Pelo do céu Vocês tem que parecer de uma cama vocês dois cara Não quero não Parece um drogado velho O que é isso aqui? Tô com Take care Meu irmão vou meter essa peste do chão aqui Pegai meu low Dota aqui AIM Pera ai Zanfa Meu Deus Cadê o Zanfa good Só grita em Rapaz já tem no tiro ali Tá né O nego ele ta pegando as coisas mas ta fazendo Qê? Esse Esse pôr de peste foi o Zanf, hein? Aproveita, vamos embora. O Zanf está aggando sozinho, hein? Ele acerta um tiro, cara! Socorro, pelo amor de Deus! Eu sou horroroso! De quê? Parou! Me ajuda! Está difícil de ajudar, o Zanf. Você não se comunica, porra! Cadê o Begão de Lodal dali? Cadê o Zanf, marca aí o cara? Está lá, marcado lá no Fireblend! Por nada não, mas eu atirei no cara ali. Nossa, só para aí, o cara não é tiro não, velho! Menino, me ensina esse programa aí! Ih, o que é isso? O que é brabo? Estão levando um tiro aqui! Vitor! Aqui não, Vitor! Sai daqui, é meu lugar de camper! Não, 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 velho! Tem outro imbecil aqui! Cadê o outro imbecil? Mataram o Binho! É agora que ele descobriu isso! Fabio, você está jogando sozinhão, né, Fabio? Hoje você está... Isso é verdade, Binho! Nossa, você está muito distante da gente! Não estou te entendendo! Se o Binho não fosse para o psiquiatra hoje não, foi Binho! Ai, 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 Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, atira! Olha, tem cara que para que é 10, Zanf. Está invadindo aí, está invadindo aí, está invadindo aí, está ouvindo, né? Que caralho! Eu falei! Caralho, o homem é coisa que passa por cima da mina sem medo nenhum, velho! Não pode usar mina não, Zanf. Meu amigo! Ah, não pode usar mina? Não, está na regra. Não, que mina? Ela é outra mina que não pode. Essa mina pode. É mina de suprir. Mina de dispersão. De dispersiva. É aquela que faz... Ô, Binho, está onde, Binho? Eu estou aqui fugindo de tiro, meu amigo. Vê não, para cá, o que está pesado. Fabio? Oi? Fabio, a gente tem que dominar a quermensa, cara. Por que está jogando tão sozinho assim? É que tu domina nem a sua própria casa, Zanf. Olha lá, velho. O Vitor está lá sozinho, jogando pela quermensa, velho. Vitor! O quê? Vão cagar na sua cara, cheio de homens, cheio de ninguém mesmo. Voltar, 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 voltar. Fabio, vai cair, vai cair, vai cair. Ele faz um terror, velho. Fabio, olha aqui, Fabio, eu chegando, velho. Seguinte. Chega aqui, Zanf. Aqui está tomando tiro de chané. Os caras estão aqui do lado, estão chegando. Os caras batiram tudo, louco. E eu estou sem arma, vamos lá. Tá. Eu estou com a bosta aqui. Olha a caixa, caixa, caixa. Morreu, acabou, hein? Morreu, acabou. Zanfa, acho que ela caiu ali a caixa. Estão chegando, estão chegando, tá? Aqui, eu vou lá cair na caixa, se tiver ruim, eu aviso, eu aviso. É o... O radar aqui está esquisito para caixa, velho. Vai, então tenta, tenta o Banco do Brasil, meu. Ô Zanf, vai... Ah, tá, isso é uma sniper. Fabio, eu tenho uma estratégia para nós, tá? Tá, qual é a estratégia? É a seguinte, nós vamos entrar dentro daquele esgoto velho sujo e ficar morando lá dentro, nem uns ratos. Entendi. Mas tu pode pegar o Lodal diante disso? Não, vambora. Então, vambora. Vitor, como é que está aí? Vai! Aqui, aqui está ok. O jogo está sem sonda em pegar a coisa. É o mesmo cara que me matou da outra vez. Ele está atalando. Ele está subindo aí, porra. Morri. Você está correndo por causa disso, é? É? Cadê o homem? Cadê o homem vocês? Cadê o homem vocês? Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, o cara batida até no cadáver do Zanf. Espera aí, amigo. Ah, eu estou deitado aqui para evitar confusão. Tá, porra, da peste. Eu estou deitado aqui. Quem vier aqui... Aqui está abaixo, Matheus. Ô, Zanf. Oi, cara. O seu companheiro está de volta na luta. Está bem aí, Vitor? Aqui está tranquilo. Muita coisa que está abaixo. Eu vou pegar o loadout. Acho um quartinho para a gente se esconder. Estou indo, tá? Me dá corvo. Vou pegar o loadout também, foda-se. Espera aí. Espera aí. Não, não, não. Espera um caralho. Espera um caralho. Espera um caralho. Bora. É a hora agora. Pega a placa. Bora, 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 bora. Pega a placa. Pega a munição aqui, no caçambo. Não é para o nada. O caba ali, ele é o videogame. Tem rapaz e menino aí, Zanfa? Tem, tem. Tirou, Zanfa. Tirou. Gol, véi. Não, bazuca, Zanfa. Ser um homem é um rato. O que é a pergunta que se faz? Me levanta aqui. É o bocado, é o bocado para caralho. Vai, Zanfa. Me levanta, viado. Cadê o Vitor para ajudar, véi? Estou aqui. Zanfa. Espera. Espera. Minha magia vai te curar teu cu. Fábio, eu estou sem munição. Estou sem placa. Joga a placa aí, Zanfa. Aqui, aqui onde eu estou, Binho. No elevador, elevador, Binho. Tem muita placa aqui. Os caras morreram. Porra nenhuma, Zanfa. Eu já joguei ali. Eu quero lá... Deu tempo de... O que é um tanto de gente morta? Eu quero lá saber, Zanfa, que tem gente morta. Só do certo sentido, não. Para estar com esse... Vejo gente morta. Vitor. 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 Olha, tem gente aqui em cima. Está quebrando colete, o meu furfengolho. Vem para cá, tio. Eu preciso de vocês comigo. Sério. Sem conversinha. Pega o homem pêssego. Pega o homem pêssego aí. Apai, três contra um aí tu consegue, pô. Três contra um. Agora três contra um. Olha o homem pêssego aí. Ele vai nos proteger. Bora. Vai, né? Zanfa, eu vou lá. Vamos aqui, vamos vigiar essas manelas aqui. Para, para, para. Vim, vai na frente. Se tu morrer, eu tenho a chance de dar um tiro. Ele está indo em cima, não vai não. É por isso que eu estou indo para lá. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele está no gás, ele está no gás. Embaixo, 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 embaixo. Está quebrado, está quebrado. Está quebrado, boa. Está quebrado e morto. Morto. Em cima, em cima, marcado. Cuidado, pinho, de cima, mata a gente, pinho. Pelo amor de Deus. Pinho, porra, Fábio. Zanfa, Zanfa. Preste atenção. Você está morto, você fala, Zanfa. Se estiver morto, eu pensei que ele estava vivo, esse animal. Mas entenda, eu corri porque eu estava levando tiro, Zé Buceta. Isso eu sei, caralho. Eu pensei que o Zanfa estava vivo. Ei, tu não vai depender desse cara. Esse cara não consegue nem viver sozinho. Sim, tem que mandar o link da live dele ainda. Eu, eu, eu fui o primeiro a morrer para o cara de baixo. E eu sentar, eu que avisei o cara de baixo. O Pinho, entenda, a menina da clívia, a Marina perguntou, Zanfa, cadê o vod do cassino? Ele, ele mandou o link, mensagem encaminhada. Peraí, como é, velho? Mensagem encaminhada, ela pediu o vod e ele lá, mensagem encaminhada com o link. Qual que é o problema de eu ter feito esse pneu? Não estou entendendo, por que ele está tão revoltado com ele? Toma no cu, porra. Qual que é o problema de eu ter encaminhado com o Cipri? Eu só perdi. O vod está postado, ele falou, tá, toma aqui. Aí eu só encaminhei, qual que é o problema? Ai, caralho, quase em casa. O que é que essa porra não fez? Não sei qual que é o conteúdo. E agora começa o DanFPS, começa a dar tiro do lado do outro. Já começa a deixar um cara nu, já sabe o que está acontecendo. E deitado ali, não é o DanFPS. Está do outro lado ali, correndo, levando tiro, começando a babalar todas as estruturas. O DanTry está ali, ó. Quem foi DanTry, velho? Ele está ali começando a atirar de um lado, do outro, não consegue acertar. Que é o famoso Arran7 sem mira. Ai, não, tem que tirar a mira. Olha só que massa. Ele está sem mira, errando todos os tiros. Que lindo. Ah, eu sou profissional. Ei, eu sou fã de profissional. Tem que ser do jeito que o Danpeira fez. A tomar no cu. E começa a loucura aí, ó. O cara tem mira. E aí o Dan já começa a atirar do cara, começa a não acertar ninguém. Só começa a furfilhar, como de mim, o Zanfas, a caixa. E está aí, normalmente tranquilo. Oi. O Fábio matou ninguém. 200 de dano. Até isso, xixi. 200 de dano. E eu falei que eu tinha matado? Qual foi a colocação, o Zanfas, a gente ficou... O último. Ai, funhão. Caralho. Cuidado agora. A ressurgência vai ajudar. Não, Fábio, eu estou querendo é que você jogue com a gente. Você está muito distante. Com uma cisa, eu morri de vocês. Você está distraído. Eu morri em cima do cadáver do Vitor. Você encheu o cu de remédio hoje? Poxa, não. Está dando. Sabe qual é o foda, velho? O foda é que o Bia, ele não tem noção de jogo. Eu corri levando tiro, ele foi me rever. Caralho. Ele foi... Ele parou para me rever. Eu achava que esse abutre estava lá em cima trocando tiro com os caras. Não dependa desse cara, não. Pelo amor de Deus. Fábio, não dependa dele, não. É mais fácil depender do menino novo. Chave, eu fui o primeiro a cair. Mas eu não sabia. Não tenho bola de que estar. Aí a gente estava olhando para a porra do mapa. O loadout do cara é uma bazuca, pô. Ele está jogando Battlefield. Não, depois que ele deu aquele tipo de bazuca lá, eu tenho vontade de fechar o jogo, pô. Vergonha do canto. Eu matei dois caras nessa. Exatamente. Eu matei na cara de dois golpes. A nossa missão aqui é... Provavelmente, Zamba. Os caras não botaram isso na regra de banimento porque achou que um imbecil usava, pô. Esqueceram de você. Porque eles são imbecis. Pagarão o preço do imbecil. E começa a drogação de tiro. Não é o Dan FBS. Começa a mear do ponto e o último começa a fazer marcação. Levou, começando o tiro. E agora o Dan Trai também começa a correr. Leva no tiro também. O Dan FBS está só ali observando todo mundo com a sua mira. Uma arma com mira. Olha só que loucura. Fugindo do meta. Ou seria o meta? Ninguém sabe o que é o meta, mas o Dan FBS, ele possivelmente está no meta. Ou ele pode criar o seu próprio meta. Essa MTZ é do meta aí, viu? Daquela lá de 30 balas. É aquela de 30 balas com o meta que dá tiro. Mata todo mundo. Já começou a ver jeito entoelhado. Será que é ladrão? Será que é um baranho? Ninguém sabe. É o Miles Morales. O Dan não é o Dan FBS. Já começa também a seguir os seus amigos dentro do gás. Tranquilidade total. O Dan Trai está ali em cima do prédio. Começa a atirar e roubar. A mira. Olha só que loucura. Não tem mira. É, mas é, Ratero. Não tem mira, mas é, Ratero. Começa a observar o pessoal que está dentro da igreja, dentro da camessa. Já começa a loucura ali de um lado para o outro. Já observando, sabe que tem inimigos perto. Não é o Dan FBS. Começou a trocar tiro. Já deu os tiros de aviso. Agora o Dan FBS começa a correr junto com o Dan FBS. E o Dan Trai está em cima dos prédios para fazer a contenção. Ele é tipo o Homem-Aranha. Aí começa a atirar lá em cima, lá dentro da camessa. Começa a atirar a vara nas paredes. Não sei se é o auxílio de mira que está arrastando um pouquinho para o lado. Chamou de aimbote ao vivar. E aí começa a doideira. O Dan FBS vai começar a invadir com a informação que teve do Dan Trai. E olha só que loucura. Começa a atirar de dentro da casa. Não é o Dan FBS. Começa a ficar no. Joga as suas placas. Já tem loucura acontecendo. O Dan Trai está correndo de um lado para o outro. Está com a sua arma do Flamengo vermelho e preto. E o tiro começa a olhar. E está no. Não é o Dan FBS. Já está no. Já matou o primeiro. E agora começou o segundo. Já derrubou e matou. E agora tem um cara caído. Mas o Dan está começando a se reviver. O Trai está deitado. Está tranquilo. Ele agora passa a placa. Não é o Dan. Está tentando que se foda para o Dan Trai. Dan Trai está aí. Tranquilo e dá demais. Já começa a abandonar o procedimento. Já começa a procurar os seus inimigos. E começa a atirar. Dan Trai ainda está ali. Sangrando, sofrendo no meio do sol quente. Parecendo um motoqueiro em dia de sol. Olha o tiro. E o cara desistiu. Dan Trai. Desistiu não. Dan Trai está ali tranquilo. Já está sempre revindo. R$7.500 na conta. Está de boa para caralho. Ele parece o Pato. Quando leva o acidente de moto. Debaixo do carro. No chão. No chão quente. Ah, trocou. E agora o gás começa a pegar. Não é o Dan FBS. Comeu só um pouquinho da placa. Mas tinha uma placa para poder fazer a revitalização do procedimento. O Dan Trai começa a levar tiro. Já se esconde atrás do caminhão. O carro de sorvete do tio Patinhas. Que é um dos grandes empreendimentos. O seu megalomania. Quando já começou a atirar de um lado para o outro. Já começou a cair. Derrubou primeiro. O Dan FBS já matou o primeiro. Tem um cara lá em cima. E ele sabe disso. Começa a atirar. Não era um cara. Era um vulto. Era o Homem Pêssego. Observando todos os ambientes. Com a câmera acoplada no olho. Parecendo uma babá eletrônica. Agora estou na beira do gás. Observando a Kermesse. Não é. O Dan está rolando para um lado. Para o outro. Já está aí com medo que tenha um inimigo aí. Já está dentro do gás de novo. E olha só. O cara começou a correr. Olha. Dan Trai. Começou a atirar. Cadê a mira? Não tem mira. Não tem mira. Não consegue acertar. Era amiga ali para caralho. Olha só. E já aí de um lado. Do outro. Já tem o relógio na frente. O tiro começou a rolar. Eles já estão em situação calamitosa. situação perigosa. Situação de morte iminente. A qualquer momento. Observando. Já começou o Dan Fps a correr. Está atrás do caminhão. Todo mundo tranquilo. Atrás do gerador. Oi. Olha só. De acordo com a regra. É proibido facas de arremesso. Facas de arremesso é proibido. É no Dan Fps. Porque ele tem ali no inventário. Já matou mais um. Mas no fim das contas. No frente dos ovos. Faca de arremesso. Não está valendo nesse campeonato. Ele não está precisando usar. O tiro dele está conseguindo acertar as pessoas. Eu acho que ele esqueceu o tirado do loadout. Porque esse loadout é outro loadout. E vai pra cima o Dan Fps com sua gameplay maravilhosa. Três kills nesse exato momento. Mais três kills do não é o Dan Fps. E o Dan Trai está com cinco kills. Esse é o time das estrelas. Onze kills no total. Já quatro pessoas expectando. O tiro vindo do horizonte. Ninguém consegue ver nada. O Dan Trai começa a correr. Começa a tentar pegar posicionamento. E seguranças. Dentro do barzinho do senhor Francisco. O Dan já começa a passar sua placa atrás do financeiro. Pela parte do caixa. Tranquilo demais. Dan Trai está observando. Sabe que o cara vai ter que vir de lá. Então o gás. Ele vai começar a miradear. Vai ir a um miradeiro. Não é. O Dan está relaxado. O Dan Fps foi o primeiro a morrer do time. Opa. O cara está aí. Ele sabia que o cara tinha que vir. O cara está lá para cá. Começou. Mas caiu. Caiu. Caiu e matou. Agora o gás está pegando. O gás está na boca da porta. Mas ele está tranquilo. Ele está com máscara. Ele está totalmente emmascarado. Vai tentar pegar recurso. Pega dinheiro. Pega a placa. O Tumblestão já começou a chamar. Não deu tempo de chamar. Não deu tempo de chamar o Dan. Está agora jogando. Opa. O não é o Dan. O FPS está no meio da loucura. Meio da fumaça. É uma cunha de um lado. Cigal do outro. E de um lado para lá. De um lado para cá. É pica, meu amigo. Essa é a famosa briga de cú com rola. As anfas. Imagina quem é o cú nessa brincadeira. Não é o Dan. Não é o Dan. Não é o Dan. Não é o Dan. Exatamente. Começou a atirar. Já derrubou o primeiro. Já sabe que tem informação de outro cara ali. Ele já não vai deixar passar. E o cara está se revendo. Por sorte, o cara tinha um rapaz menino reviveiro. Ele vai entrar dentro do banheiro. Vai ficar muito tranquilo. A porta empenhada. Infelizmente, tem muito o que se fazer. Ele já viu o cara com o banheiro e passou. Sabe que tem mais informação de outras pessoas lá. Demorou. É amigo demais. Não atirou. Garcia matou. Ele já estava no banheiro ali, meu irmão. Garcia não respeitou o horário de cagância. E matou o nosso querido. Não é o Dan. E agora o time do Garcia está tranquilo. Devários. Draguinho e Garcia. Draguinho já está começando a usar o revive. E o Garcia caiu. Epa, não teve programa do mundo que ajudou o Garcia. Draguinho está atrás do lixo. Capaz de ser recolhido pelo gari. E acabou. Daí acabou. Não finalizaram o Draguinho. Lembrou, lembrou aí. Lembrou. Acabou. Aí acabou. Lembrou, né? Aí acabou. Ele tinha tumbleston, viu? Não usou. Mas não deu tempo não. Não usou. Deu tempo não, Zan. Tinha tumbleston. E agora o vírus está voltando. Está observando todo mundo de cima. Vai tentar passar o maior tempo possível lá. Vai deixar os caras brincar sozinhos. E já começa a compra. Ou é compra ou é loucura. Ninguém sabe o que está acontecendo. Fogo de artifício aí. É o ano novo chinês, meu amigo Cogoros. O vírus vai cair em cima da cabeça dos inimigos. São duas pessoas brigando. Um lado a ponta e outro lado do outro. Fudeu. Aí acabou. Fudeu, fudeu, fudeu. Deletado lá. Aí acabou. Agora é só procurar para quem está aí. Mugiu, Mugiu, Mugiu. Mô. Olha só. Gameplay de mendigo, está ali mais de a ponta. Relaxado, tranquilo. Mugiu, está aí. Olha o boi Mugiu. Está ali de um lado. Debaixo da ponta tem mendigo. Ele é tipo skinhead. Não pode ver índio e mendigo que toca fogo e dá tiro. Olha lá. É o famoso curitibão no médio. Tranquilidade. Boa. Olha, relaxado, ganhou. É isso aí. Finalizado, sim. Na maciota. Finalizando essa segunda queda. Meus queridos companheiros da segunda queda do campeonato. Oferecimento. Campeonato Mago dos Craques. Mugiu. Com seus olhos azuis. Nosso querido KS Off. Batalhões de operações especiais chinesas. E o nosso chinês, o Fantasma. Foram os ganhadores da segunda queda do campeonato dos Craques. Na verdade, Ghost era o título dele. O nome dele era Liu 13 Twitch. Ah, Liu 13? Desculpa, porque eu só vi o nome Ghost lá. Tá. Mais um que escondeu, né? Entendi. Acaba fica se escondendo. Não é me escondendo não. O Vitor que leu errado mesmo. Tipo, ele deu o título do final da partida. Tipo, Ghost. Tipo, morreu, mas passa bem. O Vitor não leu aquele títulozinho. É que eu tava descarado, viado. Tava lá com a porra. Meu Deus, cara. Ai, caralho.